Vamos lá começar o dia 9 e 10, o primeiro pedido, e hoje eu tô saindo 3 minutos da data, correria como sempre, né, vídeos informativos pra você que tá caindo aí no canal, não incentivando você fazer nada, você faz na sua vida o que você quiser, tá? Assista outros vídeos sobre faturamento. E meu nome é Thiago, falo diário também da cidade do Porto, e solta a vinheta. Esqueci o celular, tive uma surpresa aqui agora, esqueci um monte de trabalho, aí, ele não carregou de noite, acho que tá com problema, é a segunda vez que isso acontece, ainda bem que eu tenho outro, não sei o que eu vou arrumar, gente. Tem um iPhone, só que o iPhone, como a gente tá no verão, ele tá, ele aquece muito rápido, então ele desliga. Vamos ver quanto tempo que aí vai durar, não sei, eu tenho um celular velho ali quebrar, talvez, essa seja a solução. Talvez em vídeo vai ter hoje, vamos ver como é que vai ser. Agora eu não sei se eu uso do membro quebrado, se eu vou comprar outro, mas tô pra ir pro Brasil, né? Só Deus sabe quanto é a mim, se alguém já perguntar, porque se não viu esse vídeo aqui, ó, que vai aparecer aqui, tem problema aí com as passagens. Realmente eu não sei o que que eu vou fazer hoje, se eu vou comprar um carregador, tentar rodar com o iPhone, provavelmente vocês vão saber aí no final do vídeo, se eu não vou rodar, é complicado. O telefone nem sei se vai funcionar direito ou não. Mas de qualquer jeito eu vou soltar esse vídeo aí pra vocês verem. Como a gente tá levando essa época aí de pandemia, é, só as vezes pede se eu colocar no elevador, vou mandar subir, tô com medo da gente ir. Bonitinho o local, né? Zero pedido. Quanto que deu essa corrida? Trinta... Três? Três e cinquenta e nove. Quem deram faz trinta, né? E hoje vai ser aquele dia que... Sabe? Eu falei num outro vídeo. Aquele dia que a gente tem muita força de vontade pra poder trabalhar. Por quê? Solzão bonito, apesar que agora tá fazendo friozinho. Segundo. Final de mês. O terceiro é esse problema no celular. Foi o último dia, hoje é 31 de agosto. Tá chamando pra ir pra casa. Não, aplicativo não, tá gente? Então, quem quer entrar pra trabalhar no aplicativo são isso. Tem que ter muita força de vontade. E ainda não decidi o que eu vou fazer. Vou pegar a Uber aqui. Eu vou lá em casa. Eu tô tendo uma ideia aqui. Opa, aí. Então, meus amigos, eu vou resumir pra vocês. Troquei aqui esse suporte. Coloquei esse aqui. Vou rodar com o iPhone mesmo. Vou colocar o outro lá pra carregar com outro cabo e com outro carregador pra ver se é isso. Vou torcer aí pro iPhone aguentar. Se não, acabou o dia. Porque o telefone que eu tenho mais antigo é bloqueado. E aí o chip de outra operadora não funciona. Tem um jeito de desbloquear, mas eu ainda não descobri. Vamos ver como é que vai funcionar esse dia. E não tocou nada. Quem acha que é... Quem acha que é tudo bom, em uma hora e meia tocou um pedido. Aqui é pedido de três e pouco. Continua o dia. Ah, se eu mostrar pra vocês minha bela gambiarra, né? Tá aqui, ó. Fio dental. Fio de dente, né? Isso aqui. Porque se o celular pular, né? Eu nunca vi pular. Mas já me falaram que teve caso de pular. Ah, eu não perco, né? Aí se perder, acabou o dia mesmo. Porque quase um mês de trabalho. Apesar que o celular já é bem antiguinho. Mas na época eu paguei 300 euros e tal. Então vocês sabem quantos dias que eu tenho que trabalhar só pra recuperar um outro desse daí. Como eu não tenho uma capinha, eu não vou gastar nada. Eu não gastei nada aqui, tá, gente? Esse... Essas coisas que eu tenho aqui. Muito que eu usei, é que eu já tinha. Então, entre aspas, eu não gastei nada. Já tava aí. O último pedido que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês. Foi exatamente 11h20 da manhã. Não sei se vai dar pra ver. Se não der pra ver, eu coloco na tela. E agora são 1h da tarde. Vocês que viram é complicado. Mas é isso aí, né? Sempre mostrando pra vocês. Como eu falo, na real, não fazendo vídeo tendencioso. Tem gente aí que só gravou um dia. Fazendo 80, 70 euros, né? Ah, no inverno é fácil. É fácil, fácil. É fácil até mais. Mas no verão é isso aí. Sempre na real. Meus amigos do YouTube. 40 minutos, fiz um pedido. A cena. Fui no restaurante pegar uma dupla da Uber. Chegou lá, ficou esperando, esperando, esperando. Tocou na da Globo. Esperando, ninguém se deu satisfação. Mandei pro espaço as duas da Uber e vim fazer da Globo. Agora vamos esperar aqui ver se toca. É, amanhã hoje foi mal. Olha pra vocês, como é que tá alentando. Então, gente, ó. Vou mostrar pra vocês quanto que eu fiz. É, não foi nada bom. Nem sei se eu volto agora, depois do almoço. Talvez eu vou voltar só pra poder gravar o vídeo e mostrar pra vocês. Fiz uma Bolt, uma Uber e algumas Globos. A Bolt deu isso aqui na hora do almoço. Agora são 12h46. A Uber deu isso daí. Se não tiver aparecendo, eu coloco aí o valor pra vocês. E a Globo deu isso aí. Daí meu horário volta agora. Então é isso, né? Vou mostrar pra vocês. Os ganhos são relativos. Sempre o pessoal fica meio que impressionando. Tiago, quanto que dá pra fazer no mês? Média. Dá pra fazer média. É meio relativo. Média. Ficando no pulo ali. Ai, Júlio. Então é isso. Se eu não voltar, um beijo no coração. Até a próxima. Tchau. E aí, também vou filmar. É isso, Tô. Fechar a porta aí, Tiago. Fechar a porta. Continua atrapalhando o vídeo. Vai. Continua. E eu falei, né? Tem que ter força de vontade pra mim poder atrapalhar. Ah, trabalhar. Vamos lá. Fechar a notícia. Tá saindo o pior sábado, assim, de faturamento, né? Não vou falar que é ruim, porque qualquer dinheiro que entra é dinheiro, né? Mas são seis e quarenta, né? É, acho que esse é um dos meus piores sábados. Tem muito tempo que eu não vejo um sábado assim. Eu vejo um sábado devagar, mas bem devagar esse tempo, né? E aí, meus amigos, tá tudo fechado ainda, né? Acho que essa semana as coisas voltarem a funcionar num horário diferente. Saiu um decreto aí, eu não li ele ainda, mas vamos ver, né? Como é que vai ficar. Tamo aqui no Mar Shopping. E aí, meus amigos, isso aí pra mim ir embora. Dez quilômetros. O cachorro cismou de ficar latindo ali. Vou ter que gravar em outro lugar. As vaquinhas. Então, gente, vamos lá, sem enrolação, né? Ó, vou falar pra vocês. O que aconteceu? Já vou parar já. Por agora, meia hora mais cedo. Foi um dia meio típico, mas é verão. É, em comparação desse vídeo que vai estar aqui, que eu vou mostrar pra vocês. É o último vídeo que eu gravei, né? Em relação aos ganhos, foi bem menos. Mas também eu tô trabalhando duas horas a menos, né? Então, mesmo assim, se eu fosse continuar trabalhando, eu ia chegar aquele valor. Então, vamos lá. É, Bolt eu não fiz mais. Eu só fiz aquele valor, vou mostrar pra vocês de novo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, que pode ser esse que tá aparecendo aqui, ou esse que vai aparecer aqui. E o valor da Globo? Ah, 3 euros e pouco de direita. E o valor da Globo foi isso. Tchau. Obrigado por você ter compartilhado seu tempo comigo.